Os três lindos de óculos que você vai encontrar no mercado. Você já pensou em ganhar dinheiro e conquistar sua independência financeira? Além de tudo, você vai estar vendendo atitude e personalidade. Então não perca tempo, procure hoje mesmo uma distribuidora e seja um revendedor da Orange. O investimento é muito pequeno. Muita gente diz assim, ah, você não tem um negócio que é muito alto o investimento. Não é, gente, o investimento é pequeno. Você vai trabalhar com a linha de óculos completa. Os óculos são cada um mais lindos que o outro. Tem linha feminina, masculina, infantil, óculos para todos os gostos. Liga agora para o 998-34-3477. Fala com os atendentes da Orange. Você vai se surpreender com essa oportunidade. E se você disser que está assistindo com você, você vai ter condições facilitadas. Não perca essa chance, você não é nem besta de perder. Liga agora, vai, 998-34-3477. Escuta a proposta deles, dá a sua proposta também. Enfim, vocês conversam que vocês vão se entender. Eu já digo isso. Seja um revendedor de sucesso da grife de óculos que mais cresce no Brasil. Orange A.U.E. Rafa. Vamos brincar. Chega aqui. Vamos brincar. Todo mundo.